Música Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário Hoje nós vamos começar mais um curso grátis aqui no canal Nós vamos falar sobre MetaTrader O objetivo desses cursos grátis que eu solto aqui é tirar a pessoa de uma iniciante E levar até um nível de embasamento para intermediário Você chegando nesse nível você já vai ter conhecimento suficiente para ser mais independente na plataforma Os meus cursos pessoal são costumeiramente divididos em 5 aulas diferentes Aqui no MetaTrader não será diferente Na primeira aula eu vou falar sobre a corretora Como que você faz seu cadastro Como que você faz a instalação Como você vai criar sua conta no MetaTrader Como vai transferir valor E um pouquinho já de como você vai fazer suas operações em conta demo Na segunda aula nós vamos focar mais a interface do MetaTrader O que cada item ali importante significa para suas operações Na terceira aula nós já vamos focar mais indicadores e estratégias Como que você vai fazer no software, no próprio MetaTrader Na quarta aula nós falaremos sobre automatização Como que você vai operar com robôs E na quinta aula como você vai usar o MetaTrader a partir do seu celular Então caso você já tem interesse nisso e não é inscrito aqui no canal Já se inscreve aí e deixa aquele like para que o vídeo seja divulgado Para mais pessoas que gostem desse assunto, beleza? Então vamos lá pessoal Primeiro de tudo O MetaTrader que nós vamos utilizar Será conectado na Deriv.com Que é uma corretora de opções binárias O link para você conhecer a Deriv está na descrição pessoal É essa corretora aqui, é a corretora que eu uso em 90% aqui do meu canal As dicas, estratégias e técnicas são todas focadas nessa corretora Clica aí no primeiro link Você vai para essa parte de criar a sua conta Faz a sua conta e você terá essa sua tela inicial aqui na TheTrader Pessoal, caso você queira também conhecer um pouco mais sobre a Deriv Eu também tenho curso grátis aqui no meu canal, tá bom? Depois vê lá a playlist curso grátis Deriv Estando aqui na Deriv pessoal Depois de fazer sua conta Colocar seus dados lá, tudo bonitinho Você vai vir aqui ó TheTrader e vai vir em DMT5 Clicou em DMT5 pessoal Vai aparecer essas opções aqui Sintéticos que são os índices sintéticos E financeiro que é onde você vai ter o que? Os pares cambiais As criptomoedas As matérias-primas Nós vamos focar nessas duas contas Eu já tenho a minha conta real Vinculado aqui na minha conta, tá? Você vai fazer o que? Vem na conta demo primeiro E cria a sua conta demo Tá aqui ó Adicionar conta demo Você vai clicar Vai colocar aqui a sua mesma senha Que você criou sua conta na Deriv Vai vir aqui Colocar E vai dar um adicionar conta Adicionou sua conta Beleza pessoal Quer fazer as outras adições de conta? Você pode tentar agora Provavelmente você não vai conseguir Tem que esperar alguns minutinhos Por exemplo aqui ó Eu criei minha conta demo Nos índices sintéticos né Que ficam operando aí É abertos 24 horas por dia Vamos tentar abrir a minha financeira também Vamos colocar aqui Venho Coloco a minha senha E dou um adicionar conta Vamos ver Aí ó Não adicionou Porque eu acabei de criar a minha conta demo No sintético Não podemos adicionar outra conta MT5 Nesse momento Por favor Tente novamente alguns minutos Daqui a pouco eu volto E tento criar a conta financeira Tá Então eu tenho Uma conta demo sintéticos E uma conta real sintéticos O que você vai fazer agora? Vai clicar aqui pessoal Efetuar o download do MT5 Para o seu computador Clicou aqui Fez o download? Você vai lá E instala o aplicativo Aqui é para celular Nós vamos colocar isso aqui Na quinta aula Então eu vou lá Aonde já está o download Aqui ó Derive setup Vou clicar E efetuar a instalação Do MetaTrader Tá? Dou um avançar aqui Vai começar a instalação Ela é super rápida É um aplicativo Bem tranquilo Tá? Não é nada pesado Ele está fazendo a instalação Aí ó Certinho Assim que terminar A instalação Ele já vai abrir No seu computador Vou dar um concluir Ele já vai abrir O MetaTrader Aqui ó Tá vendo ó E você vai fazer A conexão Da sua conta Você tem aqui Derive limited Deixa selecionado E dá um avançar Aqui pessoal Vai ter Abrir uma nova conta Abrir uma conta real E conectar Se é uma conta Já existente Você já tem A sua conta Você clica aqui ó Conectar E o nome de usuário Pessoal O nome de usuário Calma Deixa eu só fechar Isso aqui ó Quando você instala O programa Já te leva Para essa página MQL5 Que é o criador Do MetaTrader Tá? O site criador Aí você vai vir aqui Aonde você criou Sua conta Primeiro vou conectar Minha conta demo Tá aqui ó ID de login Copia o seu ID de login Volta aqui ó Vai lá no MetaTrader Coloca aqui seu ID Certo? Sua senha É a senha que você Tem na deriva Que você criou Que você utilizou Para criar sua conta Você vai lá Coloca Certinho sua senha Deriva e demo Porque você está conectando Primeiro sua conta Demonstrativa E dá um concluir Beleza Já conectei A minha conta demo Tá? Lembrando pessoal Essa parte Da interface Nós vamos ver Na segunda aula Tá? Eu vou só fechar Aqui as minhas telinhas Tá? Deixar em branco Aqui nada colocado E aqui você vai No seu canto esquerdo Pessoal Contas Aperta no mais Deriva e demo Aperta mais novamente Já tem aqui o meu ID Já tem aqui o meu ID E o meu nome Vamos ver se ele já está Criando aqui a minha conta Financeira demo Vou vir aqui Adicionar conta demo Da financeira agora Vamos ver se ele já deu tempo suficiente Vamos ver se ele já deu o tempo suficiente Beleza Criei minha conta demo Vou conectar também Aqui no metatrader Vou dar um continuar Agora eu tenho aqui um ID de login diferente Vou copiar esse mesmo ID de login Venho no metatrader Arquivo Login Da conta de negociação É que você está no momento Tá? Você vem aqui Abrir uma conta Avançar novamente Faz o mesmo procedimento Conectar a uma conta Nome de usuário É o seu novo login Da conta financeira Coloca novamente aí O seu A sua senha Deriva e demo E dá um concluir Beleza Já conectei agora Minha conta financeira Tá vendo aqui Os cambiais aqui em cima Ouro, SD Tudo bonitinho Euro, USD Isso aqui a gente vai ver Mais pra frente Mas caso você queira demonstrar Todos os ativos Clica com o botão direito Mostrar tudo Todos os ativos Disponíveis Que a Deriv tem Vai aparecer aqui Pra você fazer Os seus trades Tá vendo? Todos aqui Quer voltar Para os índices sintéticos Vem na sua conta aqui Clica duas vezes A sua outra conta Clicou Já carregou novamente Aqui as volatilidades Os índices sintéticos Que ficam 24 horas ligados Todos os dias Vamos agora Conectar A conta real Que eu tenho Já em sintéticos Venho aqui Conta real Venho aqui Copio meu ID De login Tá? Mesmo procedimento Tá gente? Vem aqui Arquivo Abrir uma conta Avançar Aí você vai fazer o que? Conectar-se a uma conta ID de usuário Aqui galera Derive server Tá? Agora é sua conta real Vai colocar sua senha aqui E conectar Concluir Beleza? Já conectei meu índice sintético De conta real Tanto que vocês estão vendo aqui Derive demo As suas contas demo E aqui embaixo Derive server A sua conta real Vamos ver se eu já posso criar Uma conta real Na financeira Vamos ver aqui Adicionar conta real Vamos colocar aqui A minha senha Adicionar conta Beleza? Também já deu Para fazer a minha conexão Vamos transferir mais tarde Tá? Vamos conectar agora A minha conta financeira real Aqui na Derive server Abrir uma conta Derive novamente Conectar-se Login Minha senha Aqui Derive server Concluir Show de bola Gente Todas as minhas contas Já estão conectadas E você sabe qual servidor Você vai utilizar Você já fez O download E a instalação Do MetaTrader Já criou Suas contas Na Derive E fez a conexão Das mesmas Aqui No MetaTrader O que eu vou falar Para você fazer Agora Pessoal Conta demo Vem aqui Para contar demo Clica duas vezes E dá um ok Depois você vai saber Qual conta Que é qual Qual vai ser sua financeira E qual vai ser sua volatilidade Quer abrir um gráfico Quer ver Deixa eu colocar para cá Volatilidade 10 Vou colocar aqui Vou clicar duas vezes Vai aparecer para você fazer as negociações Mas você não quer fazer a negociação Sem ver o gráfico Você clica nele aqui Janela do gráfico Vai aparecer Essa telinha aqui Você pode abrir Aqui o tanto Que você quiser Para fazer suas operações O gráfico Nesse momento Pessoal Está em H1 Isso significa Que está Em uma hora Cada candle Dessa aqui Isso a gente vai focar Na segunda aula Tá bom Que é a interface Como você vai fazer As operações Só estou mostrando aqui Um pouco mais o geral Para até que a aula não fique tão grande E eu não fique focando tudo agora Quer mudar aqui O seu time frame Para você ver Realmente mudando aqui Os pips de negociação De As movimentações do ativo Clica com o botão direito Time frame Coloca um minutinho Você vai ver que agora Está mudando bem mais rápido Aqui Está vendo Deixa eu dar um zoom Aqui para vocês verem Agora aqui A negociação está bem mais rápida Está vendo que você vê A candle se movimentando Quanto menor o time frame Mais visível vai ser Essa movimentação das candles Tá Quer alterar o ativo Para a sua conta real Para a sua conta demo Que seja de pares cambiais Clica aqui Já alterei Beleza Vai continuar o gráfico aqui Você pode tirar Tira ele Que agora você vai trabalhar Com forex Com pares cambiais Você quer trabalhar com Vamos pegar aqui Uma Euro USD Botão direito Janela do gráfico Mesmo esquema Tá pessoal Mesmo procedimento Tá Aqui Abri Agora essa aqui É a telinha Do Euro SD Quer fazer alguma comprinha Alguma venda Algo bem tranquilo Só para você entender Aqui tem uns atalhos Está vendo Para você vender E para você comprar Ou você entra vendido Apostando na desvalorização Do ativo Ou você entra comprado Apostando na valorização A questão de Comissão Spread BID ESC Esses termos Ficarão para a segunda aula Tá bom pessoal Se eu quiser fazer uma operação Aqui ó De céu Apostar aqui Na parte Da desvalorização Do ativo Eu vou colocar aqui Uma ordem Certo Acabei de colocar uma ordem Minha negociação Está aqui embaixo Tá vendo ó Assim que eu abro uma ordem Nessa aba De negociação Aqui abaixo Você vai ver se sua operação Está no lucro Ou se está no prejuízo Quer fechar sua operação Aperta o xizinho aqui Eu recomendo Que vocês aumentem Aqui o tamanho Do seu lote Tá Vou colocar 10 aqui Para vocês verem A negociação Mudando aqui Com mais força Tá bom Vou dar novamente Um céu aqui ó Novamente Vocês vão ver aqui embaixo Tá vendo ó A negociação aqui embaixo Ó como já está no prejuízo 270 260 Mas é aquilo Com o Tademo Você pode brincar Pode testar à vontade Eu vou fechar aqui ó Se eu quiser agora Entrar na compra Apostar na valorização Acabei de apostar Tá vendo aqui Tá no prejuízo Porque o ativo Nesse momento Está caindo Se eu colocar as duas Ao mesmo tempo Aqui ó Tem uma operação De buy Que é de compra Que é na valorização E outra de céu Tá vendo a minha buy Começou a ficar no positivo E a minha céu também Isso aqui galera Não se preocupem Que vai ficar Mais claro Na segunda aula Essa primeira é bem mais tranquila Conheceu a Deriv Fez a instalação Criou suas contas Fez a conexão Agora você pode dar uma Brincada aqui Saiba aí Dê umas olhadinhas Como que funciona Tudo certinho Que na segunda aula A gente vai aprofundar Como que você vai Entender Essa interface aqui Uma coisa que eu vou fazer Agora galera É transferir Meu saldo Para a conta real Aqui eu tenho Minha conta demo Aqui tem minha conta real Eu venho aqui pessoal Transferir fundos Tá vendo que eu tenho Saldo aqui na minha Conta real Na Deriv Caso você não saiba Como depositar Na Deriv No meu curso grátis Sobre a Deriv.com Eu falo sobre As diversas modalidades Que a corretora tem Eu mesmo sou Agente de pagamento Da própria corretora Você pode vir aqui Caixa Tem as opções Aqui de depósito Que a própria Deriv Te dá Cartão de crédito Criptomoeda Carteiras eletrônicas Mas você pode vir aqui Agente de pagamentos Agente de pagamentos O meu aqui É a Trader Money Você pode entrar No meu site Fazer sua cotação E caso você Faça o pagamento Da cotação Eu envio Para a sua conta Deriv E depois você Vem aqui E só faz A sua transferência Quer ver Vou transferir fundos Para a minha conta real De índice sintético Eu venho aqui Transferir fundos Você vai fazer O mesmo procedimento Isso depois De colocar saldo Na sua conta Deriv Para DMT5 sintéticos O valor de 100 dólares Transferir Beleza pessoal Já transferi Super rápido E fácil Agora quando você Vê aqui DMT5 Sua conta já tem 100 dólares Para você operar Mas eu indico Você começar A operar agora Não Caso você Esteja começando Agora mesmo Espera aí Minha segunda E pelo menos A terceira aula Para começar A operar Com a sua conta real Tá bom Fica na sua Conta demo Faz seus testes Você tem aí 10 mil dólares Para você ficar Brincando lá Caso você Comece a perder Esse valor Só você apertar Recarga De fundos Que ele vai lá E depois coloca Novamente O seu saldo Para 10 mil Eu não consigo Recarregar Porque Meu saldo Ainda está Muito alto Tá bom Então Mas fica aí Testando Fica brincando Na sua conta Semana que vem Ou até mesmo Na sexta-feira Agora Eu já trago A segunda aula Para que fique Um pouquinho mais Afunilado Esse conteúdo E você comece A fazer Suas operações Aqui Tá bom Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa aula De iniciação É realmente Criar sua conta No MetaTrader Fazer o download Conectar as contas E já começar A operar Aqui Tá bom Então é isso pessoal Deixem seu feedback Aí Se já está começando A ajudar Você esse curso grátis E na segunda aula Nós veremos Mais essa parte Da interface E como funcionam Aqui Esses ícones Que vão ser Muito importantes Durante o período Da sua negociação Então Deixe seu feedback Aí Caso não tenha Se inscrito ainda Já se inscreve Clica no botãozinho Vermelho Deixa aquele like Para ajudar A recomendar E é isso aí Te vejo Na segunda aula Até mais Tchau